Uou! Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos que se inscreveram e que estão participando conosco dessa nossa etapa aí na jornada do líder farmacêutico. Coloquem no fogo tudo o que vocês sabem sobre liderança e deixe que as fagulhas levem esse conhecimento, porque eu vou trazer para vocês uma ótica totalmente de diferença de liderança, tá bom? É uma diferença muito grande que vocês vão ver a partir de agora. Vocês vão entender o que é a liderança. A gente vai estar falando hoje das três etapas da liderança. E por que a jornada do líder farmacêutico? Muitos me perguntaram isso, tá pessoal? Então eu vou explicar rapidinho aqui para quem se inscreveu e está participando conosco. Porque o farmacêutico precisa ser líder, mesmo que ele não queira ser gerente de uma loja. Ah, Alexandre, eu não quero me formar e ir para o balcão e ser gerente de uma farmácia. Tudo bem, mas você quer trabalhar em farmácia? Tu vai ter que ser líder. De um jeito ou do outro, tu vai ter que ser líder. Senão os balconistas vão acabar não te respeitando, não vão ver a autoridade em você. Pode ter algum balconista aqui assistindo, porque muitos balconistas perguntaram, eu posso assistir? É para mim também? É, para todos vocês que querem ser líder. Mas por que a gente fixou ali a liderança, líder farmacêutico? Porque o farmacêutico tem essa necessidade de entrar já como líder, sendo ele gerente ou não. Aí eu quero trabalhar no laboratório, vou me formar e vou trabalhar no laboratório. Você precisa ser líder. Se você não tiver essa liderança contigo, tu vai ser aquela pessoa que vai ficar trazendo cafezinho e chá para todo mundo. Não tem nada de errado em servir, mas eu preciso ter a liderança comigo. Ah, eu quero trabalhar na indústria. Você precisa ser líder. Você tem que ter essa liderança com você. Entendeu? Por isso a gente colocou jornada do líder farmacêutico. Show? Perfeito então. Agora, você balconista também vai ter a sua chance de entender essa etapa toda de liderança. Você que já é gerente, que está participando. Eu sei que tem vários gerentes que escreveram, que estão participando para entender essa outra ótica, esse mundo paralelo da liderança, que eu vou mostrar para vocês. Então, tudo que vocês viram, entenderam, estudaram sobre liderança, eu peço a vocês que nesse momento vocês esqueçam um pouco, coloquem no fogo e deixem a fagulha subir e comecem a capital que eu vou falar para vocês. Tá bom? Vamos lá então. As três etapas da liderança. A primeira liderança é a liderança interna. Eu me sentir líder. Como assim eu me sentir líder? Sem eu ser líder, eu tenho que me sentir líder? Exatamente. Isso a gente vai trazer para a tua vida pessoal, tá bom? Tu te olha no espelho e te vê um líder? Tu quando criança já era líder e de repente perdeu essa liderança? Quando teus amigos te convidam para sair? E aí, Alexandre, vamos lá comer uma batatinha, vamos comer uma pizza, vamos na sorveteria, ou vamos no cinema, o que a gente vai fazer hoje? Bah, não sei, escolhe vocês. Ah, não sei, escolhe. Fica sempre terceirizando a decisão. Com medo de tomar uma decisão e que a equipe não goste, que os amigos, na verdade, não gostem. Entende? Isso é o primeiro sinal que eu não sou um líder da minha vida. Ah, mas eu tomo as decisões. Às vezes sim, às vezes não. Não, de repente, a roupa que você botou hoje foi porque você quis ou porque a sua amiga disse que era para te colocar? O cabelo você fez dessa maneira porque você quis ou porque a sua amiga disse para você fazer? Você é uma formadora de opiniões ou segue opiniões? Você está nos bastidores ou você está fazendo o show acontecer? É a primeira etapa que vocês têm que entender. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, vão anotando que vai fazer sentido nesses três encontros que a gente vai ter. Vocês estão nos bastidores, vocês estão ali como espectadores ou vocês estão fazendo o show acontecer. Ok? Então eu acordo de manhã, me olho no desperdigo, eu sou um líder, eu me sinto um líder, eu estou trabalhando para que isso aconteça. E às vezes é natural, eu sou líder. Não, vamos fazer dessa maneira, é assim, é assim, por mais que o erro venha, eu assumo a culpa, é uma outra etapa muito importante. Eu assumir a culpa do que está acontecendo, deu errado, a culpa é minha. Isso é muito importante, tá? Tanto na tua vida pessoal como na tua vida profissional, como também na parte social que a gente vai ver mais em seguida, ok? Então, ok. Ah, Alexandre, onde que a gente vai hoje? Ah, vamos na pizzaria. Não, Alexandre, será que é bom? Não, vamos lá que é bom. Chega lá, é horrível a pizza. Aí todo mundo vai pegar no teu pé e tal. Aí tu assustou, não, realmente eu errei. E tem gente que não gosta de lidar com essa questão de errar, se sente mal com isso. Mas isso é uma coisa que não é de vocês. Isso é uma coisa que vem do passado, da infância. De repente do colégio, alguém que cobrou e aí você pegou aquele bloqueio, e levou para o lado negativo e começou, esse bloqueio começou a aumentar com o passar do tempo. Começou a valorizar mais esse bloqueio e hoje tu te tornou uma pessoa bloqueada. Por isso que de repente você não é líder da tua vida. Deixa que os outros decidam. Como eu costumo dizer, eu terceirizo a liderança, eu terceirizo a responsabilidade. Nunca é minha. Se alguém errou, não fui eu. Ok? Então o primeiro passo, pessoal, é vocês serem líderes da vida de vocês. Vocês decidirem. Vocês serem os formadores de opiniões. Vocês não ficarem ali como espectadores. E sim, fazedores. Fazer acontecer, entendeu? Então façam isso. Comece a trabalhar isso. Não vai ser da noite para o dia, mas é muito importante que vocês façam isso. Todo dia tu diz, ó, hoje eu vou tomar a decisão X. Quando tiver oportunidade, eu tomo a decisão. Tiver oportunidade, eu tomo a decisão. Claro que não vai ser uma pessoa também que vai centralizar tudo para ti. Ah, não dá para sair com o Alexandre que só é ele que quer tomar as decisões. Não escuta nossas opiniões. Você tem que ser um líder. Então você tem que conquistar essa liderança. E para conquistar a liderança, eu tenho que ter autoridade. Tenho que disparar gatilhos mentais de autoridade para que a liderança comece a acontecer. E também gatilhos mentais da reciprocidade. Ok? Tamo junto até agora? Perfeito. Então essa é a primeira liderança, que é a liderança da minha vida pessoal. Eu tenho que começar a fazer. Quais exercícios que eu vou começar a fazer para isso? Eu vou acordar de manhã e vou decidir três coisas que normalmente não é eu que tomo a decisão. E vou passar a trabalhar em cima delas. Vou tentar fazer as três no mesmo dia. Se eu não conseguir, faço uma hoje, amanhã não faço, no outro dia faço. Uma por semana, de repente, se for o caso. Depende de qual é o teu bloqueio que você tem. Você tem que se desbloquear. Sair dessa realidade do homem comum e passar para uma outra realidade. Da pessoa que transforma, a pessoa que toma decisões, que faz acontecer. Sair da parte de espectador, como eu disse. E aí, se a pessoa que vai lá e, bum, mostra dessa maneira. Aponta aqui, aponta ali, vamos lá. Vamos fazer acontecer. Ok? Então, torne-se líder da tua vida. Tome decisões da tua vida sem medo de errar. O medo é importante, mas também a questão de errar também é muito importante. Porque erra, erra o mais rápido possível para levantar e acertar de novo. A nossa vida é feita de erros e acertos. E os erros são muito importantes. São professores para te chegar onde você quer chegar, no alvo que você tem. E aí tem essa questão do alvo também, pessoal. Tá, qual é o meu alvo? O que eu quero? Por que eu estou me formando em farmácia? Ou por que eu estou trabalhando nessa farmácia aqui como balconista? O que eu quero? Eu quero uma gerência? Eu quero, de repente, uma supervisão? Eu preciso saber aonde eu estou e onde eu quero chegar. Senão, não tem fundamento nenhum. Eu estou nem trabalhando lá. Eu tenho que ter essa noção. E por incrível que pareça, muitas pessoas não pensam nisso. Não se veem no futuro. Não se imaginam como vão estar. Ah, vamos ver. Vamos deixar a vida aí rolando. Eu vejo o que acontece. Quando surgir uma oportunidade, eu vou lá e faço. Mas você está preparado para isso? Você está preparado para ser um líder? Que bacana que hoje você está aqui e está se preparando. Palmas para você. Tá bom? Então é isso. Se prepare. Pense em aonde eu quero chegar. E dentro disso, cada dia comece a trabalhar. O que eu vou fazer amanhã para chegar aonde eu quero chegar? O que eu vou fazer daqui a uma semana, daqui a um mês? Comece com curto prazo. Mesmo que a previsão de vocês ou que o alvo de vocês seja de longo prazo, você tem que começar com curto prazo. Minuto por minuto, hora por hora, semana por semana, dia por dia. Você entende? Mas tem que sair do lugar. A caminhada é longa, mas o primeiro passo já te tira do lugar. Show? Então a segunda etapa que a gente vai falar agora é a liderança social. Liderança social? Nunca ouvi falar nisso. Por isso que eu disse. Coloca o que você ouviu até agora sobre liderança no fogo por um tempo. Deixa a fagulha e escuta o que eu tenho para te dizer sobre a liderança social. Isso é um exercício muito importante para o teu cérebro. O que eu vou fazer? Todo dia eu vou fazer alguma coisa que ninguém faz. Ou de repente alguém vai fazer, mas eu vou tomar a frente e vou fazer primeiro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Você está andando na rua e de repente um carro estragou e o cara está empurrando o carro. Eu vou encostar o meu carro e vou ajudar ele a empurrar o carro e encostar no lugar. Pode ver que no momento que você fizer isso, outras pessoas vão vir e vão fazer também. Mas quem foi o líder, quem começou a fazer isso? Você. O que a gente está usando aqui? O gatilho mental do que? Prova social. Tem uma pessoa fazendo, eu vou lá e vou fazer também. Assim como se você estiver passando na rua e tiver alguém empurrando um carro, chegar uma outra pessoa para ajudar, tu vai ali ajudar também. Por quê? Porque já tem outro ajudando. Não é? Se de repente alguém cai desmaiado no chão, chega alguém para ajudar, aí tu vai ali e chega também. Mas tu não está sendo líder, porque já chegou outro para ajudar. Tem uma senhora que está com dificuldade de atravessar a rua. Vai lá, te dispõe a ajudar ela a atravessar a rua. Uma pessoa deficiente visual. Vai ali e ajuda ela a atravessar a rua. Seja líder nessas etapas. Está passando na calçada, um lixo no chão. Junta o lixo, vai ali e larga na lixeira. São coisas simples, não são? Que é muito fácil de fazer, não cai a mão. Claro que às vezes eu estou atrasado indo para algum lugar. Tudo bem, eu não vou parar o carro e ajudar. Mas se eu tenho um tempinho e tiver uma vaga, eu encosto o carro e ajudo aquela pessoa. Isso além de ser uma coisa que a gente deve fazer sempre, que é uma coisa natural, é do ser humano, a gente está aqui um para ajudar o outro e a gente pelo dia a dia correria, a gente acaba não fazendo. De repente, pode ser também que venha lá da nossa infância, a gente não viu nossos pais fazer, nossos tios fazer, nossos primos fazer, a gente não faz também. Mas é o momento de mudar, é o exercício para o cérebro. A gente está falando agora sobre essa liderança social. Eu tenho que ser o primeiro a fazer. Aí eu me torno um líder social. Tá bom? Beleza, eu estou na minha rua e aí estourou um cano, abriu um buraco na rua e aí ninguém está fazendo nada. Eu tenho que ser a primeira pessoa a ligar para a prefeitura ou ligar para o órgão que é responsável e falar, ó, aconteceu problema aqui, assim, dessa maneira, assim, assim, assim. E aí vem resolver. Mas você tem que ser o primeiro a ligar. Na verdade, é uma competição de você com você mesmo e sempre vai ser uma competição de você com você mesmo. Não é de você com outras pessoas. É você com o seu cérebro. O seu cérebro vai dizer, não, não faz. E aí você vai dizer, não, eu vou fazer. Lembre, você não é o seu cérebro. Você não é o seu cérebro. Entenda isso. Tem um livro muito bom, ganhador de best-seller. É um livro alemão, capa rosa, que fala exatamente isso. E ele é libertador. No momento que vocês lerem esse livro ou se estiverem em audiobook, escutar, ou em podcast, é muito bom. É um livro que vocês vão entender porque várias coisas travam na vida de vocês, que é os sabotadores que a gente tem no cérebro. Tá? Voltando, então, nessa parte social. Tá? A liderança social. É isso. É o tomar iniciativa antes de qualquer pessoa. Eu vou lá e faço acontecer. Papel no chão caiu, vou lá, junto, pum. Latinha lá, vou lá e pum, junto e ponho. Ou, de repente, tá passando o catador de lata, tu viu uma lata, ó, aqui é uma latinha. Alcança pra ele. Entende? Vamos de novo, vamos repetir. Pra quem tá chegando agora. A pessoa empurrando o carro, o carro tá estragado. Para, vai lá e ajuda. Aí você vai ser exemplo pra outras pessoas que vão vir e vão fazer também. Tá? Vou dar um exemplo que aconteceu aqui, aqui na frente de casa. A gente tem um estacionamento aqui na frente que não é de ninguém. Tem um restaurante aqui e aí, na lateral tem um restaurante e tem o estacionamento que é todo gramado, como se fosse um parque, né? Arborizado, muito bonito. E aí o que acontecia? O pessoal, caminhoneiros paravam ali pra comer, o pessoal de firma, e aí comiam na marmita, porque tava tendo, não tava aberto o restaurante pra ficar ali dentro comendo. Tinha que comer na rua. E o que sobrava da marmita, eles largavam ali pros cachorros comerem. Aí o cachorro comia, rasgava, tava um lixo, um lixo, gente, na frente. E aí o pessoal do restaurante, os outros aqui da volta, os outros comerciantes, não estavam fazendo nada. E aquilo me incomodava. Cada vez que eu acordava de manhã pra ir caminhar ou pra ir buscar pão, eu olhava aquilo e me incomodava. E aí eu peguei um dia, fui lá e juntei tudo. Deu dois sacos de 100 litros, cheio, cheio de lixo, meio sujeira assim. E tinha alguns lixos que eram bem antigos. E por que que acontece isso? Olha só, voltando de novo a falar de liderança. É pra essa câmera, eu tava olhando pra essa câmera aqui. Voltando de novo a falar de liderança, agora no sentido ruim, né? Tem lixo aqui? Ah, vou jogar esse lixo aqui também. De novo, gatilho mental da prova social. Se tem lixo aqui, vou jogar lixo também aqui. Tinha lixos ali muito antigos, que nem eram de restaurante, coisa assim. Lixos de marcas diferentes, de cidades diferentes. Tavam jogado ali, né? Pacote de salgadisco, tu vê que era de muito, muito tempo. Jogado ali, então encontrei muito lixo que tava há muito tempo. Vou te dizer que devia estar aí mais de um ano naquele lugar ali. E aí, perfeito. Levei meio dia, mais ou menos, pra limpar tudo. Eu comecei 10 da manhã, aí limpei até meio dia, parei, depois voltei e terminei de limpar tudo. Aí, a partir desse momento, não tem mais lixo ali na frente. Quando o caminhoneiro ou alguém vai ali e para e larga ali o lixo, o pessoal do restaurante vai lá e junta. Ou, de repente, o pessoal da água pecuária que tem do lado vai lá e junta. Por quê? Porque alguém começou. Novamente, gatilho mental da prova social e novamente a liderança social. Eu fui lá e fiz, a partir daí eu não precisei mais fazer, porque sempre tem alguém cuidando e fazendo. Dê exemplos, sempre dê exemplos, tá? Seja esse modelo. Nesse momento que a gente entra nessa tela azul, é quando você entendeu, quando você captou a imagem. Já foi lançado no fogo. Sua atenção agora está comigo, como eu tava falando, perfeito? Tela azul, foco em mim, foco no que a gente vai dizer. Depois desse exemplo que eu dei pra vocês, do lixo ali na frente, que nunca mais sujou, é o que você deve fazer. É sempre estar usando a liderança, tá? A liderança social. Então, vê a oportunidade, não deixa escapar, vai lá e faz. Viu a oportunidade, não deixa escapar, vai lá e faz. Então, estipule três coisas que você tem dificuldade de fazer e comece a trabalhar nelas, tá? Tem dificuldade de fazer num dia, dá um prazo de uma semana, mas se dê prazos. Se você não se der prazos, não acontece. Ó, essa semana eu tenho dificuldade de chegar na farmácia, tá? De chegar na farmácia e juntar o lixo que tá lá do dia seguinte e jogar fora. Então, vai lá e faz isso, tá? Claro que a gente agora já tá falando de dentro da farmácia, mas é um exemplo só pra vocês entenderem, pra conectar uma coisa com a outra, tá? E aí o que que acontece? Aquela máxima que fala, né? Palavras sussurram, exemplos gritam. Pessoa vai te ver fazer, no outro dia vai te ver fazer de novo, daqui a pouco tá divididas as tarefas, tá todo mundo fazendo isso. Entenderam? Então trabalhem dessa maneira. Sempre seja um exemplo. Seja a primeira pessoa a fazer. Seja a primeira pessoa a levantar a mão. Não sei se você era o aluno sempre a levantar a mão pra fazer a pergunta. Se você era, parabéns, que continue assim. Espero que a vida não tenha te limitado ou te bloqueado pra não estar mais levantando a mão. Mas vai lá, pergunta, dá a cara a tapa. É aí que você cresce. Ok? Falamos então de liderança pessoal e falamos de liderança social. Ótimo. Quando eu comecei a trabalhar liderança social, foi muito bacana o primeiro dia. Eu tive logo a oportunidade de atravessar uma senhora, né? Com a bengala e a sacola, já judei, atravessei e me senti muito bem. E, por coincidência, duas quadras depois, era o mapping que tinha na esquina, lá em Porto Alegre, tinha um deficiente visual. E eu ajudei ele a atravessar. Aí eu fui pegar no braço dele e ele disse, não, deixa que eu boto a mão no teu ombro. Aí eu entendi, ah, tá, ele não gosta que segure. Botou a mão no meu ombro e eu atravessei. Foi ótimo, eu me senti muito bem. Foi um dia que eu ajudei duas pessoas assim, ó, pum. E aquilo ali disse, cara, que legal essa questão da liderança social, de fazer isso. Então vocês entendem que é uma etapa? São etapas. Eu não posso ir para a liderança social se eu não lidero a minha vida. Se eu não me olho no espelho e digo, cara, eu sou um líder. Eu posso decidir a minha vida. Eu posso decidir o que eu quero comer. Com quem eu quero sair. Com quais as pessoas que eu quero sentado na minha mesa. E aí a gente vem novamente em falar na liberdade de falar o não. Como o não é libertador. Não é verdade? E muitas pessoas têm dificuldade de falar não. Ou de apontar, quero isso, quero aquilo, isso eu não quero. E isso faz parte da liderança também. Voltamos a falar da liderança agora pessoal, social e também da liderança profissional. Eu tenho que saber falar não. Se eu não souber falar não, a liderança está fadada ao fracasso. Tá, pessoal? Então entendam isso. Fugimos um pouquinho, mas engatamos aí na questão do falar não, da liberdade de eu poder escolher as pessoas. E com o tempo, no momento que tu vai entendendo como isso funciona, que tu vai analisando por uma outra ótica, o que é uma liderança, quem é o Alexandre, quem é o farmacêutico, quem é o balconista ou o gerente que está ouvindo e quer, está fazendo essa aula para ser um líder diferenciado, ele vai começar a perder pessoas. Algumas pessoas vão ficando pelo caminho. Isso é normal. É porque a tua mente está evoluindo, está subindo um degrau a mais e a gente tem a tendência de querer puxar essas pessoas conosco e elas não vão vir. E não se sinta mal nisso, porque elas não estão preparadas, ainda estão com alguns bloqueios. Vocês entendem isso? Elas ainda estão com esses bloqueios e aí então não adianta. Faz parte. É porque essas pessoas têm outras prioridades e você tem outras prioridades. É normal, é natural e não tem nada de errado com isso. A vida é assim. Algumas pessoas vão ficando para trás porque cada uma tem uma prioridade. De repente a prioridade do teu amigo é estar na sexta-feira tomando uma cerveja, ouvindo música sertaneja ou sei lá o que. E a tua prioridade é estar estudando, de repente sobre liderança ou estudando sobre um livro para mudar o teu mindset ou estudando alguma coisa que vá estar agregando na tua vida, tanto pessoal como profissional. Entende? Então é isso, são prioridades. É por isso que algumas pessoas vão ficando para trás. Por isso que alguns amigos de vocês vão ficando para trás e depois reclamam. Bah, o Alexandre não veio mais falar comigo. Tem um gerente que passou pelo treinamento de liderança comigo faz quatro meses. E ele me disse, Alexandre, eu estou me sentindo mal porque meus amigos, eu não consigo mais conversar com eles. No começo eu sentava para conversar, mas parecia que eu estava no lugar errado. Que o que eles falavam para mim era grego, era bobagem, parecia que eu estava na infância de novo. Ou seja, isso é normal, é porque tu está crescendo, tu já subiu um degrau a mais e eles ainda não. Mas é normal, é normal isso. Não quer dizer que eles vão deixar de ser seus amigos, mas quer dizer que cada um tem agora a sua prioridade. E aí eu estive conversando com ele há três semanas atrás e ele me disse, Alexandre, o pessoal está reclamando que agora, como eu sou gerente, subiu para a cabeça e eu não visito mais eles, não converso com eles. Mas eu não tenho o que conversar com eles, Alexandre. O que eu faço? Eu disse, cara, está tudo bem, faço parte. Tu vai encontrar o teu grupo para conversar. Tu vai encontrar o teu grupo ali para te alinhar. Aí ele começou a fazer um outro curso, o Dale Carnier, muito bacana também. E agora a mente dele está se abrindo mais ainda. Então, excelente, parabéns, é isso mesmo. A gente tem que focar no que a gente quer. E aí são prioridades diferentes. Eu costumo dizer, vocês já ouviram isso várias vezes em outros lugares, mas a gente tem sempre que ser a pessoa burra da mesa. A gente tem que estar ali absorvendo. Se eu estou num lugar que eu sou a pessoa mais inteligente, que eu sei mais que todo mundo, eu estou num lugar errado. Eu não vou aprender nada ali. E uma coisa que eu digo sempre para vocês em lives ou em algum lugar que eu estou falando e vocês pegam ali o videozinho, é aprendam sempre 1% a cada dia. Aprendam alguma coisa, por mais que não tenha nada a ver com o teu ramo, aprenda alguma coisa. Aprenda alguma coisa com o motoboy, aprenda alguma coisa com o cara que está pintando a parede da farmácia, aprenda alguma coisa com alguém que está catando lixo na rua, aprenda. Analise tudo, analise tudo. Fique com a mente aberta para você aprender. Como eu viajo muito pelo Brasil, chegou um tempo que começou a cansar as viagens, as paradas em aeroporto. Ficava muito tempo parando, esperando para pegar outro avião. E quando chegava na cidade, eu não conseguia relaxar na cidade, porque eu estava focado no que eu tinha que fazer no outro dia. E aí eu ouvi uma... ouvi não, na verdade eu li uma frase num livro que dizia o importante da viagem, para ela ser prazerosa, tu tem sempre que estar ali como aprendiz. Aprender, ter curiosidade sobre a cidade, sobre o que está chegando. Se de repente tu não sabe alguma coisa sobre o avião, ou sobre a cidade que chegou, ou sobre o aeroporto, pergunta, faz de quanto que tu está ali turistando, que tu não está trabalhando. Que aí fica prazeroso. Então seja um aprendiz também nessa parte. E como ficou bacana as viagens. Uma coisa que eu não sabia, vou contar para vocês aqui rapidinho, fugindo um pouco do assunto, em relação ao avião. Eu sempre achei que no momento que o avião estivesse passando por um temporal, raio e coisa assim, era a parte mais perigosa, a turbulência. E aí eu tive a oportunidade de pegar uma carona no Uber. Na verdade eu peguei o Uber e uma aeromoça da Azul pegou junto comigo, porque nós estávamos indo para o mesmo destino. Daí a gente dividiu o Uber porque o avião atrasou e não tinha mais voo, e os hotéis estavam lotados. Aí a Azul pagou para nós ir para um outro hotel numa outra cidade. E a gente foi conversando. E eu perguntei para ela, ah, quanto tempo faz que tu é aeromoça? Aí ela disse, ah, faz, acho que fazia 10 anos. E eu disse, quando é que tu te arrependeu? Que tu disse que não era esse glamour todo. Ela disse, no segundo dia. No segundo dia eu senti que não era pela questão... Eu disse, ah, por quê? Ela disse, ah, pela má educação das pessoas. Porque as pessoas nos veem como empregados, que tem que estar ali servindo. As pessoas vomitaram em mim no segundo dia. Então teve esse trauma todo. E eu disse, e em questão da turbulência, qual é a pior turbulência que tem? Ela disse, a pior turbulência que tem é a turbulência de céu limpo. Céu limpo, não tem nada, tudo tranquilo. Exatamente. É a pior turbulência que tem. Ela disse que ela quebrou o nariz uma vez numa turbulência de céu limpo. Tudo tranquilo, nuvem nenhuma no céu, aquela maravilha. Assim, daqui a pouco o avião caiu três. Que no espaço, no céu, é como se fosse várias estradas. Tem várias estradas, né? Então, aqui está muito quente, aqui está mais frio e tal. E aí eles vão mudando. Pode ver que às vezes o avião sobe, daqui a pouco ele desce um pouquinho. É para pegar a estrada que tenha menos buraco. Que na verdade é menos turbulência. Então, o avião estava, tipo, na terceira estrada e ele caiu da terceira estrada para a primeira. Então, foi muito forte a queda dele. As pessoas bateram de cabeça. Alguns passageiros quebraram o braço. Foi bem feio o que aconteceu. Turbulência de céu limpo. Não estou falando isso para vocês terem medo de avião, tá? Eu acho que eu já viajei só esse ano mais de 300 vezes de avião. Então, não é essa questão. Só caso de curiosidade mesmo. Cultura inútil, né? Só para a gente entender essa questão do avião e o que aconteceu e por que aconteceu nessa situação toda. Voltando no assunto que a gente estava falando ali. De ser um aprendiz, de sempre buscar, de ser o burro da mesa. De tentar aprender, de quando viajar, entender tudo. Ser um curioso. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Que lugar é esse? Isso é bom. É um conteúdo muito bacana que tu vai consumindo e vai te gerando. Então, essa questão de aprender 1% a cada dia é fundamental. Isso faz você crescer muito, muito mesmo. No momento de começar a praticar, tu vai ver que isso se torna viciante. E aí, depois, você como líder na empresa, você vai ver como isso vai ajudar. De repente, chega um cliente com problema ou chega um cliente para fazer uma compra. Você está junto ajudando ele ali, o teu funcionário na compra, na venda. E aí, tu puxa um assunto ou o cliente puxa um assunto. Vamos supor que eu estivesse atendendo um comissário de bordo ou, de repente, um piloto de aeronave. Eu poderia comentar com ele sobre a turbulência de céu limpo. Ele diz, ah, é verdade, acontece dessa maneira. Então, é bacana. Uma outra questão também é que a cada ano eles têm que fazer exames para ver sobre os órgãos, que depois de certo tempo de voo, eles não podem mais doar os órgãos. Então, tem várias curiosidades nessa parte aí da aviação. Tá bom? Mas, então, aprendam 1% a cada dia. Sejam sempre os burros da mesa. Se vocês estão num lugar onde está todo mundo concordando com você, você está no lugar errado. É o momento de sair e procurar uma outra roda. Não tem nada de errado com isso. Você está ali para aprender. Você está no mundo para aprender. No momento que tu diz, não, para mim está tudo bem, o que eu sei é o suficiente para me viver, cuidado. Você está ocupando um espaço que poderia ser de alguém que podia estar produzindo mais. Tá bom? Então, pensa nisso. E aí acaba vindo vários problemas. E aí o nosso cérebro, ele é músculo. E ele precisa ser exercitado. Senão acaba vindo, às vezes, amnésia, Alzheimer, enfim, uma série de problemas. Então, uma boa alimentação e exercícios cerebrais. Exercícios, ler, gravar, fazer palavra cruzada, enfim. Qualquer coisa desse tipo que estimule a sua sinapse é muito importante. Então, façam sempre isso. E lembre-se, tem que cuidar do corpo também. Porque um corpo fraco, ele não consegue habitar uma alma forte. Então, tu tem que estar, te sentir bem. É importante se sentir bem. Eu me sinto bem. Tudo bem. Eu estou acima do peso, mas eu me sinto bem. Mas eu poderia melhorar. O que eu posso fazer? Cada dia melhorar 1%. O que eu posso fazer hoje para melhorar 1%? Posso, em vez de botar quatro colheres de açúcar, botar três? Daqui uma semana, botar duas? Daqui mais uma semana, botar uma? Daqui a pouco, eu estou tomando café sem açúcar. Já pensou que bacana? Ah, é a dopamina do açúcar. Tudo bem. Mas eu posso buscar a dopamina em outras maneiras, em outros lugares. Ajudando uma pessoa, a dopamina vem muito. São coisas muito fortes que o cérebro te mostra. Nossa, é muito bacana tu poder estar ajudando uma pessoa ou outra. Tá legal? Fugimos um pouco do assunto. Fomos aí para essa questão da história. Mas é importante que sempre façam isso. Sempre aprendam 1% a cada dia. Por isso que isso vai te ajudar hoje e mais para frente também. E escutem pessoas mais velhas. Pessoas mais velhas, elas têm, às vezes, coisas para te falar que você não imagina que você pode usar na tua venda, que você pode usar na tua vida pessoal também. Ok? Beleza. Então a gente vai falar agora do que realmente interessa e que está todo mundo esperando, que é a liderança na empresa. A liderança no balcão. A liderança no laboratório. A liderança na indústria farmacêutica. Mas é claro que a liderança na indústria farmacêutica, aí você vai entrar como farmacêutico, vai passar por um processo, e aí cada empresa trabalha de uma maneira. A gente não vai poder entrar nesses detalhes, porque eu sou especialista em vendas, em liderança de drogarias e farmácia. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Ok? Vamos lá então. Liderança na farmácia. Cheguei na farmácia. Ok? O farmacêutico foi contratado. Ah, um detalhe. Muitas farmácias, muitas farmácias mesmo, pessoal, contratam o farmacêutico para ele ser gerente. Ele querendo ou não. Tá? Entrou na farmácia, ó, tu vai começar com o farmacêutico, vai treinar ali com o seu João, e aí ele vai fazer uma análise, vai ver se tem o perfil para ser líder ou não. Se não tiver, passou os três meses, a gente vai dispensar. É assim que a nossa empresa trabalha. Ok? Funciona desse jeito. Alguns de vocês já devem ter passado por esse processo, né, e sabem que é dessa maneira. Então, a maioria das farmácias contrata farmacêutico para ser gerente. Vou te pagar o piso farmacêutico, mais X para ser gerente da loja. Funciona assim. E outros não. Contrato para ser farmacêutico, mas o farmacêutico tem que vender. Aquela velha história que o farmacêutico fala lá dentro da salinha, lançando receita no livro, tudo tranquilo, não existe mais. Hoje, se o farmacêutico não for vendedor, ele não serve para a farmácia. Porque hoje, com essa briga acirrada que existe das farmácias, a farmácia, para sobreviver, ela precisa de vendas. Então, ela precisa de uma autoridade ali na frente. E quem é autoridade é o farmacêutico. Também tem o seu Joãozinho lá, que tem 40 anos de farmácia, 30 anos de farmácia, que também é considerado farmacêutico, mesmo não tendo a faculdade. Tem o seu Manuelzinho lá, que tem 50 anos de farmácia, que ganhou lá aquela autorização, que é o prático, que é o prático, que também é considerado farmacêutico. É prático, gente? Eu acho que é prático, sim. Então, tem essa questão. O farmacêutico, ele tem que estar ali para isso. Ele tem que ser autoridade no balcão. Não existe mais o farmacêutico que fica lá trancado na salinha de psicotópico, lançando e fazendo SNGPC e pronto. É isso. Não. O farmacêutico, ele tem que estar no balcão. Ele tem que vender. Ele tem que gerar autoridade. Ele tem que ajudar a equipe. Esse é o trabalho do farmacêutico. E como que eu vou ajudar a equipe se eu não estou gerando autoridade? Como que eu vou ajudar a equipe se eles não me veem como líder? Por mais que eu não seja gerente da loja, eu sou um líder. E eles têm que me enxergar com essa liderança. Ah, vou chamar o Alexandre em vez de chamar o gerente, que o Alexandre entende melhor e consegue conversar comigo aqui. O Alexandre aprende 1% ao dia. O Alexandre está trabalhando essa questão de liderança social. de liderança pessoal. O Alexandre tem um bom vocabulário. Ele consegue se comunicar com a gente. Então, é bacana de chamar o Alexandre. Ele vai agregar muito na minha venda e vai agregar nas informações para o meu cliente. Ok? É dessa maneira que funciona. Então, essa é a primeira etapa. E como que eu faço isso? Estou chegando na farmácia. Meu primeiro dia na farmácia. O que eu faço? Eu tenho que conquistar a confiança de todo mundo. Não vou chegar de cabeça baixa e tal. Vou chegar normal. Tudo bem? Meu nome é Alexandre. Sou farmacêutico. Me formei faz um mês. Mas eu vim aqui para aprender com vocês e também para ensinar algumas coisas. A gente vai trocar conhecimento aqui. Estou aqui para agregar junto com vocês. Tá bom? O que precisar, vocês podem me chamar. E sempre que eu precisar, eu posso contar com você? Olha no olho. Tá? Olhar no olho. Ah, Alexandre, eu tenho dificuldade de olhar no olho no momento de conversar. Passar um macetezinho para vocês aqui. Três segundos, tá? Estou aqui conversando contigo. Pois é, então, seu João. O senhor vai fazer dessa maneira. Três segundos. O senhor vai fazer dessa maneira. Um, dois, três. Desvia o horário. Desvia o olhar. Um, dois, três. E aí, então, a gente vai trabalhando desse jeito. Um, dois, três. Olha para o lado. Um, dois, três. E volta de novo. E aí, tu vai pegando isso. Entendeu? Porque até ficar fixado, encarando, seja o cliente, ou seja o teu funcionário, ou o teu colega de trabalho, acaba desconcertando ele. Não tem sentido. Então, é isso. Olha e desvia, mas mantenha o olhar. Conversar olhando para o lado, de cabeça abaixo, faz mal. As pessoas não veem confiança em você. Tá? E a autoridade do olhar, ela é muito importante, porque ela vê, a pessoa entende que tu sabe o que está falando, que tu tem propriedade do que você está falando. Olho no olho, na hora de conversar, de dar uma explicação. Tá? Então, vamos lá. Primeiro dia dentro de uma farmácia. Te apresenta para todo mundo. Aí, vamos supor que tenha cinco funcionários. Tá? Vamos pegar um número pequeno. Cinco funcionários. Vai chegar no primeiro. Tudo bem? Meu nome é Alexandre. Me formei aí faz uma semana. Peguei minha carteirinha aqui. E vou trabalhar com vocês. Então, é um grande prazer estar aqui. E como é que é teu nome? Daí vai falar, meu nome é fulano. Então, fulano, eu estou aqui para aprender com vocês, tá? E também para ensinar o que eu aprendi nesses seis anos de farmácia. Se fez uma pós, ou coisa assim. Estou aqui para aprender com vocês. E também para ensinar para vocês alguma coisa que eu aprendi na faculdade. Então, precisando de mim, me chama, tá bom? Seja qualquer dúvida aí, me chama. Apesar que eu vou aprender muito mais com vocês. Questão de marcas, de laboratório e tal. Mas, me chama. E eu gostaria de saber se eu posso contar contigo. Entende? Como se fosse uma pergunta intimando a pessoa mesmo. Eu queria saber se eu posso contar contigo. olho no olho. Não, não. Pode contar comigo, sim. Muito obrigado, viu? Sai, vai para o outro, faz a mesma coisa, fazem todas. Depois, você vai voltar lá no primeiro de novo. No mesmo dia. No mesmo dia. E aí, vamos supor que o nome do primeiro lá seja Manuel. E aí, seu Manuel, o senhor mora aqui há muito tempo? Não, não sou daqui, vim há pouco tempo para cá. Me diz uma coisa, seu Manuel, quanto tempo o senhor trabalha em farmácia? Ah, trabalho há 30 anos. Ah, então o senhor viu muita coisa acontecer, né? Ah, vi sim, meu filho, aconteceu isso, isso. Antes a gente podia usar o ambulatório, fazer curativo. Antes a gente podia fazer coquetel na veia. Oh, época boa. e aí, ok, já sei sobre o senhor Manuel, já sei que ele sente saudade dessa época. Ok, agora eu vou no próximo. E aí, quanto tempo você trabalha em farmácia? Ah, eu trabalho em farmácia há cinco anos, né? Eu estou aprendendo muita coisa. Qual farmácia você trabalhou? Tal, tal e tal. E aí, como é que foi lá? Como é que era lá? Qual é o diferencial daqui? Tá gostando daqui? Entende? Começa a conversar com cada pessoa e entender. A pessoa vê, ah, que legal, ele se preocupa com a gente, quer conhecer a gente realmente. Entende? Isso é muito bacana, isso gera uma autoridade, isso gera uma conexão com a equipe. E a partir do primeiro dia, eles começam a te respeitar. Eles começam a ver em você a autoridade e também começam a ver em você uma liderança nata. Por quê? Porque tu está como se fosse um maestro ali, fazendo a orquestra acontecer, a música tocar conforme a tua batuta ali. Entende? Ao mesmo tempo, tu está ali como uma águia vendo tudo o que está acontecendo e pum, pergunta, pergunta. Pergunta. Faça isso, tá? Lembre-se da gente quando está viajando. Faça de conta que eu estou aqui como turista, que eu quero aprender, que eu quero conhecer, tu tem fome de conhecer. Fome de conhecer. Ah, seu Manuel, eu vi que o senhor atendeu o cliente ali, ele estava com problema X e aí o senhor indicou tal, o tal medicamento, por que o senhor indicou eles? Porque o senhor gosta de indicar ou qual foi o motivo? Aí o seu Manuel vai explicar. Ah, sim, assim. Oh, bacana. É interessante que vocês que não têm experiência em farmácia e estão começando agora, já pensem que vocês vão ser gerentes um dia ou vão ter a farmácia de vocês, tá? Então, é importante que vocês anotem essas pérolas que normalmente as pessoas com mais tempo de farmácia têm para dar. Então, aprendam com elas, essas pérolas. Tenham um caderninho e vão anotando o que aconteceu. Como se fosse um diário. Entende? Mas, sempre se mostre com autoridade. Porque no momento que o seu Manuel fez a venda e tu chegou lá, oh, seu Manuel, viu que o senhor vendeu ali para aquele senhor medicamento XYZ. Por que o senhor encaixou esses três medicamentos? Só para mim entender aqui. Eu vi que a fórmula é tal, tal, tal. Por que o senhor encaixou? Ah, por causa disso, disso, disso. Muito bem, Manuel. Parabéns, viu? Excelente venda, excelente atendimento. Sempre elogia, tá? Gatilho mental da similaridade de concordar com o cliente, tá bom? Com o teu colega. Faça isso. Aí, eles vão começar a te ver como autoridade, vão começar a te ver como liderança. Vai acontecer muitas vezes que o gerente vai se sentir ameaçado, né? Por, ah, o Alexandre tá indo em todos os funcionários conversando e tal, ele tá fazendo o meu papel, né? Ou, de repente, o cliente saiu e não levou nada. Ô, seu Manuel, eu vi que o cliente veio aqui comprar com o senhor e não levou nada. O que aconteceu? Não tinha medicamento? Não era o que ele queria? Qual foi a... O que aconteceu? Aí o seu Manuel vai te explicar. Entende? Nunca sendo chato. Se o Manuel, se eu estiver sendo chato, o senhor me avisa, tá? Que eu não quero isso, eu só quero mesmo aprender. E eu vi que o senhor aqui sabe bastante e tem os clientes que vêm procurar pelo senhor, por isso que eu tô fazendo isso. No momento que o senhor achar que tá demais, o senhor me avisa que eu me afasta, eu só quero aprender com o senhor. E a mesma coisa você faz com os outros. Ninguém vai achar que tu tá sendo vaselina em estar fazendo isso. Porque no momento que tu chegou, no primeiro dia que tu te apresentou, tu disse, eu quero aprender com vocês. Entende? Isso é muito importante, isso é natural de um líder, de aprender pra depois estar replicando. E no momento que tu tá aprendendo, que tu tá trocando informações, tu começa a ensinar também. Interessante esse caso dessa pessoa que veio com tal enfermidade, o senhor indicou esse produto. Porque esse produto ele é bom pra isso, mas o senhor poderia também associar com o produto X, que funciona muito melhor, porque as fórmulas vocês conhecem. Nesse momento eu tô falando pra farmacêutas que não tem noção das embalagens com nomes comerciais, tá, pessoal? Não tem noção disso. Aí, trabalha desse jeito. Podia associar a fórmula tal, tal, tal. Porque esse aqui, pelo que eu li, a fórmula é Y. Então, fecharia legal. Boa, é verdade, bacana. Já começam a te ver. Nossa, ele vai me ajudar, essa pessoa que tá aqui vai me ajudar. Então, seja participativo o tempo todo. Seja a pessoa que chega chegando mesmo. E aí, tudo bem? Oi, vai lá, cumprimenta. Seu Manoel pegou comprimido pro cliente lá e o cliente, ah, eu queria, tu pode me dar um pouquinho d'água? Vai lá e busca água. Lembra? No momento que a gente falou da liderança social, da liderança pessoal, vai lá e faz, seja o primeiro a fazer. Aqui ó, seu Manoel, pode ficar aí que eu vou buscar água. Vai lá e traz a água. Seu Manoel, não deixar o cliente no balcão. Vai lá e traz a água. Seja nesse momento um líder servidor. Por mais que você não queira ser gerente. Volta a bater na tecla, tá? Volta a bater na tecla. Que muitas vezes tu chegou na farmácia, tu não tá preparado pra ser um gerente. Mas pode ser que depois da nossa última aula, tu te sinta pronto pra assumir uma loja. Pode acontecer. A gente não sabe o que vem na segunda, na terceira aula aí, não é verdade? Show de bola, então. E aí é isso. Vai conversar com todos os funcionários, vai estar sempre, prestando atenção e também prestando essa questão de ajudar, de trazer uma água, de fazer isso, de ver quem precisa de troco, o caixa tá ocupado, trancou o caixa, deu alguma coisa, vai lá ver o que é, chama o gerente pra resolver. Tu já tá te preparando pra liderança. Por mais que você não seja um líder, a equipe já está te vendo como um líder. E aí o que que acontece? Eu acordo em casa, eu me olho no espelho, eu me vejo como líder, eu saio na rua, eu ajudo uma pessoa aqui, eu ajudo outra pessoa ali, eu sou um líder nato, eu tô assumindo isso, eu tô fazendo essa transformação dentro de mim. Entende? É assim que funciona, é dessa maneira que funciona. Por mais que no passado alguém te disse, não, tu não é, tu não tá capacitado pra ser líder, ou tu não sabe fazer isso, ou tu é um fracasso nisso, tu não sabe jogar bola, tu não sabe jogar vôlei, não vem pro meu time, sai daqui, isso cria bloqueios, tá? E são pessoas que falaram por mal isso. E existem bloqueios, são criados por pessoas que falaram pro bem. Tipo, tu tá, tu foi passear num hotel fazenda com teus pais, tá? Foi passear num hotel fazenda com teus pais, tá lá o cavalinho lá, pai, que bonito cavalinho, quero andar de cavalinho. Não, minha filha, não vai andar de cavalo, porque tu vai cair do cavalo, tá? Tu não sabe andar de cavalo. Ok, eu não sei andar de cavalo. Pego isso, pum, boto com um bloqueio, e acabou. Não sei andar de cavalo. E a partir daí, hoje eu sou um adulto, e tô com esse bloqueio que eu não sei andar de cavalo. e se eu não tiver uma inteligência emocional pra dizer, não, eu vou aprender a andar de cavalo, eu continuo, eu posso morrer sem subir num cavalo, porque eu não sei andar de cavalo, porque foi dito pra mim, mas foi dito pro meu bem, pra me proteger. Pessoas que queriam me proteger acabaram me bloqueando. Ou, na verdade, eu acabei me bloqueando. E aí tem a questão do círculo de amigos, novamente. Se eu estiver perto de pessoas, que existem pessoas que elas podem, que são bloqueadas, que acabam fortalecendo o meu bloqueio, ou acabam aumentando o meu bloqueio em níveis muito mais altos. Pode me dar, pode me passar os bloqueios deles pra mim. Além de eu ter medo de cavalo, eu posso ter medo de cachorro, posso ter medo de pato, de peixe, todos os bloqueios deles podem vir pra mim. Então, se afaste de pessoas que são bloqueadas. Se afaste de pessoas que são negativas, que subtraem. Como eu falei ontem na live, pessoas que somam também não são importantes. Você precisa ficar atrás de pessoas, do lado de pessoas que sejam multiplicadores. Tá bom? Pensem nisso sempre. Então, pessoas que são bloqueadas, elas acabam fortalecendo o teu bloqueio. E pessoas que são desbloqueadas, elas acabam te desbloqueando. E se você é desbloqueado, ela vai ainda melhorar, ela vai fazer te subir de nível. Então, fique junto dessas pessoas, busquem essas pessoas. Tá bom? Então, entendendo isso, eu cheguei na farmácia de mansinho, humilde, mas no meu posto de farmacêutico. Dizendo, tô aqui pra ajudar, tô aqui pra fazer isso, beleza. Agora, a questão é o seguinte, eu já sei de farmácia, trabalho em farmácia há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e me formei em farmácia agora, e tô vindo pro balcão. aí eu vou chegar senhor de si, né, cara? Não, ó, trabalho há 10 anos em farmácia, é desse jeito que vai fazer, ó, não aceito receita desse jeito assim, tem que carimbar, tem que botar legível, e se chegar assim, tu vai criar um bloqueio com a equipe. Aí, bah, esse cara aí chegou pra incomodar. Vamos começar a te boicotar. Cuidado com isso, você não vai conseguir uma liderança desse jeito. Tá? A liderança, a gente não pega a força, assim como a autoridade, a gente não pega a força, a gente tem que conquistar, tá? Existe a autoridade percebida, existe a autoridade que a gente, a declarada, né? Essa é a declarada, né? Eu chego, não quero desse jeito, não quero daquele jeito, porque eu sou farmacêutico aqui. Isso é uma autoridade declarada. Eu tô dizendo que eu sou e é do meu jeito, tá? Além de ser uma autoridade declarada, eu também tô sendo um líder autocrata. Aquele cara que é do meu jeito, se não for do meu jeito, não funciona. Isso é muito ruim. Tua vida, provavelmente, nessa empresa, vai ser muito curta, porque de um jeito ou do outro vão te derrubar. Tá bom? Então seja um líder democrata, escute as pessoas, assim como eu falei do primeiro exemplo. Bacana? Trabalhem dessa maneira. Então, tenho 10 anos de farmácia, 15 anos de farmácia, me formei em farmácia, vim trabalhar. Opa, tudo bem? Então, me formei em farmácia, mas já trabalho em farmácia há 10 anos, tô aí pra, vim pra somar com vocês. Mesma coisa, vim pra somar, pra ajudar, isso, isso e aquilo, aprendi. E aí, tem alguns macetezinhos também de venda, e com as fórmulas, a gente pode ajudar, posso te ajudar, encaixar a fórmula no outro, pode me chamar, que eu vou ajudar a agregar na tua venda, não vou pegar a tua venda. Isso é um erro que acontece em várias farmácias, tá, pessoal? Tipo, a pessoa chega e eu vou lá atender ela, eu sou balconista, começo a atender ela. Não, não, pois é, esse medicamento funciona assim e tal, e aí por algum motivo eu peguei e me perdi em alguma explicação. A pessoa vai dizer, tem farmacêutico na loja? Tem, tem sim. Olha o seu fulano, daí vem o farmacêutico. Ela cria uma atenção aqui, aí o que o farmacêutico faz? Te empurra de lado, começa a conversar com a cliente e ele vende e vende no número dele. Tá? Se isso acontecer, e acontece muito, a equipe fica contra esse farmacêutico. O que que acontece, então, cada vez que chamarem o farmacêutico, o farmacêutico, tem farmacêutico? Não tem, mas ele tá ocupado. O que que seria? Eu vou lá e pergunto pra ele. A pessoa finge que vai lá, pergunta, volta e te dá uma explicação, dá uma explicação pro cliente e vende pro cliente. Então, acaba que eles não te veem como líder, te veem como um inimigo que tá ali, que veio ali pra subtrair, que veio ali pra roubar a venda deles. Então, não faça isso. Tá? Chegue ali pra ajudar o teu colega. Tá? Pode falar pra ele, se precisar de ajuda, eu encosto ao teu lado, eu explico pra pessoa como usar e a gente agrega valor na venda e aí ele leva o medicamento certo, correto, toma em casa, tranquilo. Dessa maneira, né? O farmacêutico, ele tem que pensar como líder, ele tem que pensar como gerente. Eu tô aqui pra agregar, pra ajudar os colegas, pra ajudar a farmácia. Entende? Porque aquela questão de eu tá de jaleco branco, farmacêutico no crachá. Muitos farmacêuticos hoje não usam jaleco branco, usam o mesmo uniforme dos balconistas, mas tem ali o crachá com o nome, né? Farmacêutico, certinho, CRF. É bacana, se apresenta, sou farmacêutico e tal. E aí, desenrola a venda, gera a autoridade, afinal de contas, você é o farmacêutico e aí, dentro disso, concorda com o que o balconista tá levando ou de repente, tem algum produto ali que ele tá equivocado, você muda. Não, faz o seguinte, eu mudo esse produto por esse. Não diz que ele tá errado. Tá? E aí depois tu explica, ó fulano, esse medicamento não poderia dar junto com aquele por causa dessa e dessa situação. Entendeu? Beleza. Mas aí você já muda no momento ali a caixinha que ele vai levar e explica por quê. Dessa maneira, tenha esse jogo de cintura. Tá bom? Então a gente conversou hoje, nessa nossa primeira aula de introdução aqui, tá? Sobre como eu vou ser um líder pessoal, liderança pessoal, liderança social e a liderança na empresa. Tá? Então a gente aqui começou essa introdução pra chegar na nossa aula dois, que vai ser a aula que a gente vai entender como que isso começa a funcionar, como que a gente começa a conquistar o nosso espaço e dentro desse espaço a gente começa a ganhar mais dinheiro. O dinheiro é uma consequência de tudo isso que a gente vai fazer na liderança. A gente vai falar muito na segunda aula sobre a persuasão, neuropersuasão, sobre entender o cérebro humano e as etapas de cada um deles. Tá bom? Então agradeço vocês por estarem conosco até agora. Uma boa noite pra vocês e até a próxima aula. Tchau!